Joel era um pai extremamente cuidadoso e amoroso. Uma pessoa maravilhosa, calma, sorridente, feliz, trabalhador, muito amigo, muito parceiro, muito gente boa meu pai. Que tava no alcance dele, ele fazia pra gente. Pai faz isso pra mim, pai, ela fazia. Pai, eu quero isso, e lá comprava, buscava o que fosse, se eu tivesse no alcance dele. Ó, minha filha, hoje eu não posso, mas tal dia eu posso, tal dia tava ali. No trabalho, uma pessoa prestativa e amiga. Raramente você via ele de cara fechada, na verdade eu nunca me lembro de ver ele de cara fechada. Sempre uma pessoa muito brincalhona, muito humilde, uma pessoa assim, muito querida por todos. Ele era uma pessoa muito humana, muito serena, e em virtude desse comportamento dele, a gente nunca percebeu que a coisa tava tão desgastada pra chegar no ponto que chegou. O relacionamento foi curto. A Nelly, segundo a família do Joel, era muito agressiva com ele. De início até que não, mas a coisa mudou muito rápido. Ela era legal e trabalhava com ele ali, mas depois de um tempo ele começou a reclamar, que ela mudava o jeito dela do nada, ficava nervosa, não gostava que ele conversava com a ex-mulher, com uma filha mais nova. De mim, da minha irmã aqui, ele não comentou nada se ela falou alguma coisa, mas ele reclamava muito. Nós voltamos a esse caso, ao assassinato de Joel Rodrigues Silvério, 56 anos. A suspeita de assassiná-lo seria uma moça que estaria grávida dele, Nelly Thiago Silva, 27 anos. Nós voltamos à cena do crime, pois existem elementos e fatos novos. A atualização é a seguinte, ela cometeu o crime na terça à noite. Inclusive, a fita zebrada aqui do isolamento que foi feito na área ainda está na rua. Na quarta-feira, nós viemos até este local, as kitnets, onde o Joel morava. Eles tinham um relacionamento, ela dizia estar grávida dele, uma gestação no quarto mês, mas eles não moravam juntos. Mas ela queria, segundo relatos, morar junto com ele. Só que ele não queria, porque ela morava em Senador Canedo, e ela queria também que ele fosse morar por lá com ela. Falava muito pra ele que queria procurar uma casa, inclusive queria uma casa em Senador Canedo. Ela não queria a casa aqui, ele queria por tudo ficar na casa, ou achar uma casa aqui perto. Ela não queria querer ir lá em Senador Canedo, tinha que ser lá. A atualização que a gente traz, de cara, já é a seguinte. Naquela quarta-feira, enquanto a família de Joel o enterrava lá no município de Aragarças, já quase na divisa com o estado do Mato Grosso, naquela quarta-feira, menos de 24 horas após o crime, Nelly Tiago Silva passou por audiência de custódia. Ela, primária, bons antecedentes, foi colocada pela justiça em liberdade. Medidas cautelares foram adotadas, ela tem que comparecer uma vez por mês, não pode se ausentar da cidade, tem que ficar em casa à noite, e vai usar por 80 dias a tornozeleira eletrônica. A família está revoltada em saber que a mulher que matou Joel não passou sequer 24 horas na cadeia. Eu pensei que ela ia ficar pelo menos algum tempo. Só na minha cabeça, só passou assim que ela não ficou nem 24 horas dentro de uma cadeia, que ela matou uma pessoa. Ela simplesmente fala que não soube como deixou ele, se tinha deixado ele vivo ou morto. Novas informações sobre o crime chegam. Detalhes que não foram revelados naquele momento mais quente, e que só agora vem à tona, e a reportagem investigativa do Cidade Alerta traz para você. Naquele dia, a briga se iniciou. Joel estaria jantando. Nelly falando, falando, gritando, vizinhos escutaram quando ela gritava. Uma discussão ali que durou cerca de 10 minutos, sempre com o tom de voz alto, com os gritos dela. Segundo a vizinha da sexta casa lá, eu estive aqui hoje para conversar com ela, né? Para tentar buscar o que aconteceu. Segundo ela, ela estava ouvindo os gritos, né? E segundo ela, somente gritos dela, né? Bem agitada. E nisso ela passou aqui para fora, acho que para jogar um lixo fora, e passou de frente a kitnet e olhou para lá. Aparentemente, o seu Joel estava sentado, jantando, e ainda convidou ela para jantar, né? Aí ela veio cá, colocou o lixo para fora. Quando ela voltou, ela se deparou com a Nelly, né? Vindo em direção ao portão, já com a faca na mão, e soltou a faca de imediato quando viu ela. Naquela noite, durante a discussão, quando o Nelly falava com o Joel, ele teria se levantado, cansado daquilo, e ido sentido à porta, para sair da kitnet. Foi quando vem a informação nova. O relato que está no obtuário, no primeiro relatório de óbito de Joel. A facada teria sido de costas. No relatório de corpo delito feito nela, depois que ela foi presa, já em Senador Canedo, tempo depois de ter fugido daqui, ela teria um ferimento aqui do lado esquerdo. Desconfia-se que esse ferimento não tenha sido de briga, não. Desconfia-se que ela mesmo o tenha feito. Para tentar simular algo, ou talvez até tentar tirar a própria vida, algo que ela tenha perdido a coragem, não se sabe bem. Mas é quase certo que não foi ele que causou esse ferimento nela. Ele teria morrido tentando sair daquela briga. Os colegas de trabalho o aconselhavam. A gente sempre aconselhava da melhor forma. Joel, trabalha, paga pensão, ajuda no que tem que ajudar e segue a sua vida. A gente torcia pela felicidade dele. Mesmo em dificuldade financeira, Joel não fugiu da responsabilidade sobre o suposto filho que Nelly esperava e dizia ser dele. A família tem algumas dúvidas quanto a isso. Com toda certeza que quando nascer eu quero um DNA, com certeza. Mas assim, todos falavam que... Todos não. Quem estava mais próximo falava que ela tinha outra pessoa. Joel sempre esteve cercado por mulheres. Companheiras, filhas, até mesmo uma enteada ele ajudou a criar. Ela, inclusive, deu o fogão que ele aparece segurando na foto. O eletrodoméstico não chegou a ser aberto. Joel foi morto antes. E justamente por uma mulher. A ex-companheira, que viveu com ele por 14 anos, se emociona ao falar da vítima. Não foi uma injustiça, uma crueldade. Não teve esse negócio de legítima defesa. Não tem ninguém melhor pra falar pra vocês do que eu. Não teve. Não tem legítima defesa. Não tem. Ele não levantou a mão pra ela. Ele não gritou com ela. Eu tenho certeza. Eu conheci ainda do Joel. Todo mundo conhece a índole do Joel. Foi injustiça. Ele não entrou. Ele não esqueceu. Obrigado.